Música Cara ligado, dê um match As duplas precisam ligar, Zeca, o item certo de uma coluna ao da outra e no máximo 25 segundos, cada match vale 20 pontos Vou ler o que tá aqui no texto, é ligar ou largar? Ah, podia ser o slogan disso aí, dá uma hashtag, é ligar ou largar Vamos lá, dê um match, a escolha da categoria volta aqui para Marcelo e para alguns Seis categorias, chapadas, mães, molhos, molhos é bom, coração na avenida, ruínas ou recorte Vamos de, ou não tem cartum? Chapadas Chapadas Cadê? Chapadas, muito bem, e a moleza também, pelo menos para você Gui É, chapadas brasileiras e os seus status, tá? Então numa coluna as chapadas e no outro os estados Duas colunas para o Marcelo e para o Augusto Guarani, dos Veadeiros, dos Guimarães, Diamantina, das Mesas, Maranhão Bahia, São Paulo, Goiás, Mato Grosso, tempo 25 segundos, bora Diamantina, Bahia, das Mesas, Maranhão Peraí, peraí, das Mesas, Maranhão Ok Dos Veadeiros, Goiás, dos Guimarães, Mato Grosso, Guarani, São Paulo Guarani, São Paulo Essa eu fiquei na dúvida, mas vamos ver quantos métis vocês deram E, para não quebrar a tradição Gabaritão É ou não é tradição, Carla? Tradição, eles gabaritaram todos os delmétios até agora, é isso? Até agora, nove delmétios gabaritados, é isso? Nove invictos aí O que obviamente deixa vocês nervosos, só que não Eles são uma faculdade ambulante, esses dois Meu Deus Vamos, vai, Ju e Manteiga Vocês têm cinco categorias ainda para escolher Mães, Molhos, Coração na Avenida, Ruínas ou Recorte Mães Mães, Mães é assim Gente muito famosa e as suas mães Um em cada coluna, posso soltar? Pode Para a Juliana E para a Manteiga, duas colunas Tatá Venec, Caetano Veloso, Cazuza, Ricardo Boixá, Paulo Gustavo E as mães, Mercedes, Dea Lúcia, Dona Cano, Cláudia e Lucinha 25 segundos, tempo Paulo Gustavo, Dea Lúcia É, como é que a gente vai esquecer de Dea Lúcia? E Lucinha? Lucinha Quem? Cazuza e Lucinha Cazuza e Lucinha, claro Caetano Veloso é a Dona Cano Caetano Veloso, Dona Cano Tatá Venec e... E Cláudia? Não É isso, Dona Mercedes Dona Mercedes, é isso? Tatá e Boixá, vocês ficam meio na dúvida aí É Mas vocês nunca viram a Tatá dando trote na mãe dela Já, mas eu não lembro Clássico, clássico, clássico Gente, a Dona Mercedes é a pessoa mais maravilhosa desse planeta Dona Mercedes Dona Mercedes, e você pode falar mais? Você... Dona Mercedes, um beijo para a senhora Ô, que mulher Aquilo ali é um exemplo É, o exemplo é para vocês Para nós, jornalistas todos Isso Lembrar do Boixá falando com esse carinho dela Cazuza e Lucinha nem se falam Não, Lucinha Lucinha Araújo, melhor dizendo Que é fácil Vocês iam bem nessa, vocês acham? Não Ah, então não faz essa cara Não mentiu, né? É claro, só No blefa Eu estou concordando Você está só concordando Não é no blefa Todo mundo fala Não, nossa, né? Se eu iria bem, não sei o quê Todo mundo fala A Lady... Lady Henrique Lady Henrique Exatamente, o Bruno foi sincero Não, não iria Vamos lá, então Eu acho que vocês deram muito bem Vou até ver de perto aqui Se vai cometer algum engano Quantos meses eles deram? Aí sim Gabarito Gabarito Boa, boa, mulher Boa Manteiga não está acreditando nesses cinco aí Vamos lá Menino, é o seguinte Bora, agora É para gabaritar Ninguém está fazendo feio Já que não mete Ninguém Coração na Avenida Ruínas Recorde E molhos Nós vamos em recorde É, aí eu acho Esporte é com vocês É isso? É, acredito Acho que se deram bem Porque o que a gente quer Atletas E modalidades em que eles cravaram recordes mundiais Tá bom Tá Duas colunas Para o Bruno E para o Danilo Yannick Angel Flores Grift Joyner Lasha Talakadze Martin Fuxa E Javier Sotomayor Levantamento de peso Canoá de velocidade Salto em altura Corrida de velocidade Natação Tempo 25 segundos Vai Ó o tempo, gente Não sei Tá difícil mesmo O Yannick Angel Salto em altura Salto em altura Vai, vai chutando 10 segundos Lasha Lasha Com corrida de velocidade Martin Levantamento de peso Javier Natação E aí o que sobrou E aí o que sobrou O que sobrou 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 Vocês teriam uma confusão Eu tô Eu tô Peraí Você até tem que ver O gabarito Aqui, peraí Não, o Sotomayor Que era um predestinado, né Normalmente as pessoas Costumam dizer Que é o salto em altura Mas quem que é a natação? Quem que é a natação? Vou chamar o gabarito, então Tá Anda a bala Posso Quantos médicos Deram o Danilo e o Bruno? Vambora É o seguinte Tá difícil Tá difícil Como não saber, por exemplo O que quer ver? Chama o gabarito Que Yannick Angel É da natação? Ou que Martin Fuxa É da canoagem de velocidade? Ou Florence Griff Joyner Corrida de velocidade? Lacha Talactes Talacadze É elevadoria de peso? E... Javier, seu tomador Solta em altura Como brincou a Carla Predestinado Solta o maior Predestinado Aquela brincadeira Que o Simão sempre faz Mas veja Calma Vou chamar o placar Carla, obrigado Vamos lá Tá um pouco desequilibrado Né? Esse placar Digamos assim O Augusto e o Marcelo Gabaritaram Muito bem Mais uma vez 100% de aproveitamento Juliano e o Manteiga 100% de aproveitamento Ajuda a demamar Com certeza E? Bruno e Dali Não Nada Olha É que a gente gosta muito Do Henrique Passou aqui Não só ele batizou Uma lei de Henrique Que é A pergunta que eu sei Sempre cai pro outro É, mas isso é verdade É a lei do Henrique Realmente Eu ia nas mães Mas o Henrique A essa altura Quando visse isso Ele falou assim Eu não sei nada Eu falei que eu não sabia nada